Música Fala rapaziada do canal Policofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10, os jogadores são Ace vs Nikolai Os dois vão estar jogando aí com os trios do Kyo, então esse é o trio do Nikolai mesmo, a gente já sabe E o Ace vai estar jogando também com o mesmo trio do Nikolai, então vamos ver aí quem é que vai levar essa A gente sabe que, de acordo aí com os personagens, a FT na verdade tá totalmente favorável pro Nikolai Inclusive ele tá jogando com o trio dele, e o Ace jogando com três bonecos aí que ele não joga com nenhum dos três Então vamos ver aí quem é que vai se sair melhor nessa E olha só, a gente vê que mal começou aí né, o Nikolai já colocou o Kyo 2 em primeiro Tá sendo um round muito difícil, um round muito disputado Olha só, conseguiu ali punir esse golpe do Kyo 2, tira uma quantidade de life muito boa né, uma quantidade de life muito alta Inclusive né, pegando no counter, ele tira mais life ainda né, então É um golpe que tira uma quantidade de life absurda E olha só, o Ace agora no seu segundo personagem, colocou o Nikolai no canto, pressão muito grande pra cima do Kyo 2 Tentou fazer o combo, não conseguiu, olha aí, bela finalização E agora cada qual vai pro seu segundo personagem Desde já pessoal, eu quero pedir pra vocês desculpas se caso eu confundir Tá, então se eu confundir algum nome aqui, ali na hora me perdoem Porque assim, são muitos personagens iguais né Então são seis Kyo 2 aí no total Então fica difícil né, eu acertar a todo momento Se por algum segundo aí eu errar, eu já peço perdão E olha só, a gente vê que o Ace tá jogando muito bem Levou aí praticamente o life inteiro do Kusanagi, ele continua vindo pra cima Nikolai arrisca ali o Horyu Que bela finalização do Ace aí, né Fez um overhead, conseguiu levar o Kusanagi E agora o Nikolai no seu último personagem né Kyo, agora temos aí Kyo versus Kyo Olha só, o Ace conseguiu fazer o combo clássico E ele leva pro canto, bela finalização aí Combo lindíssimo né Combo extremamente eficaz aí com duas barras Olha só a quantidade de life que ele conseguiu tirar Olha aí, agarrou, colocou no canto Nikolai sai ali fazendo o Horyu Mesmo estando na desvantagem, ele não desiste Continuou vindo pra cima, fez o Shine Combo E ele gasta a barra ali pra finalizar Que situação meus amigos Partida muito difícil, muito disputada né E agora cada qual no seu último personagem Vamos ver aí Se o Ace vai conseguir fazer a sua primeira ficha Ou se o Nikolai vai fazer a primeira né Olha só, conseguiu encaixar o combo Levou pro canto, se ele não errar Vai tirar uma quantidade de life muito alta Meus amigos Que que é isso Que virada foi essa com o Kyo agora Né, a ficha tava praticamente ganha ali Pro Ace E ele acabou tomando uma virada aí Absurda né Aquele combo do Kyo ali Acabou com a vida do Ace E o Nikolai fazendo a sua primeira 1x0 né Saiu na frente aí No placar Dessa vez o Nikolai fez uma alteração na ordem do trio Colocou agora o Kusanagi em primeiro né Até porque o Kyo 2 Ele é mais um daqueles personagens né Que é melhor com barras né Então O Kyo 2 não é um personagem aí pra se colocar em primeiro Ele é bom com barras né Porque Ele não é um personagem que tem uma variedade muito grande de golpes né Então É sempre bom colocar ele em Em segundo Ou em último Olha só Fez o Horyuki Ele continua vindo pra cima Mais uma vez O Ace arrisca ali o Horyuki né E conseguiu levar o Kusanagi Do nosso amigo Nikolai hein Que agora vai pro seu segundo personagem E ele já começa a colocar uma pressão muito grande E levou o Kusanagi do Ace aí Praticamente de perfect FT Mal começou Mas tá muito disputado hein Já deu pra ver que Vai ser uma luta bem difícil né Pra ambos os jogadores Olha aí Agora temos Kyo Versus Kyo 2 Nikolai jogando muito bem Se posicionando Incrivelmente Olha só Bela punição com o C&D Olha aí Ele continua vindo pra cima Nikolai vai levando Né Está na vantagem Conseguiu punir Continua vindo pra cima Fez o combo Olha só E o Ace aplica ali O combo diferenciado Do Kyo Meus amigos Levou pro canto E olha só Quem disse que o Ace Também não sabe jogar com o Kyo Olha só É inacreditável né O cara Fazer um combo desse aí Com o Kyo Sendo que ele nem joga Com o personagem né O Ace é realmente Um verdadeiro mito né Não tem como O cara é sensacional Hum Farofo Roryuk Que ficou muito longe Não deu pro Ace punir Nikolai agora se posicionando Muito bem Olha aí O Ace colocou ele no canto Tentou ameaçar Fez o Roryuk Novamente mantendo ele no canto Olha só Esse shine combo E o Kyo já com menos De 50% do life Ele arrisca ali O overhead Olha só Que finalização Espetacular aí Do Ace Fazendo sua primeira ficha Um a um Né Empatando o jogo Se você tá Se você tá vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like já E não esquece De se inscrever no canal também Se você não é inscrito Se inscreve E deixa o seu like E comenta também né O que você achou da FT E agora temos mais uma vez O Kyo 2 Versus Kusanagi Nikolai aí Alterando né A ordem do trio Mais uma vez Belo combo do Kyo E ele continuou Vindo pra cima Fez o Roryuk Olha só Aplicou o shine combo Partida muito difícil Muito disputada né Os dois jogadores aí Apresentando um ótimo desempenho A gente vê aí Que o Kyo 2 O Nikolai já está com Menos de 50% do life Hum O Ace Faro For Roryuk Que essa farofa custou Muito caro pra ele Né O Kusanagi Né É um personagem Que tem um dos melhores Roryukes do jogo Né Isso sem dúvidas Mas também Quando você farofa né É complicado né Ele fica muito vulnerável Pra tomar combo E olha só Nikolai arrisca ali O especial na cara Do Kyo Olha aí Ele continuou vindo pra cima Conseguiu punir nas costas Teve a chance de finalizar Belo shine combo do Ace Colocou o Kyo 2 no canto E ele ameaçou Né E apenas agarrou ali E conseguiu Finalizar É isso aí meus amigos Ficha favorável pro Nikolai Né Jogou muito bem ali Com o Kyo 2 Tirou praticamente Dois personagens Do Ace E olha só Esse shine combo Bela punição Pulou nas costas Ali né Do Kyo Com o D né O Nikolai Ele pula nas costas De diversas maneiras Com chute fraco Com Com o cascudo Com o D Então ele pula nas costas Ali com uma variedade Muito grande Olha aí Fez o Horyuk Levou pro meio de tela Olha só o shine combo Continua vindo pra cima E ele faz aí Um combo clássico Né Lindíssimo Esse combo do Ace Fez o overhead Olha aí Nikolai teve a chance Não conseguiu Concluir o combo E ele pula Nas costas Errou o combo No finalzinho E o Ace Finaliza ali Com o Horyuk Sensacional Meus amigos É isso aí Que FT lindíssima Né A gente vê aí Que mesmo o Ace Não estando Jogando com o seu trio Oficial Né Ele tá dando Bastante trabalho Aí pro Pro nosso amigo Nikolai E olha só Pressão muito grande Com o Kyo Conseguiu encaixar o combo Bela finalização Será que teremos Uma virada espetacular Aí agora do Ace Não é que ele conseguiu Virar Fazendo sua segunda Ficha 2x1 É isso aí Que FT Sensacional FT Lindíssima Meus amigos São dois jogadores Aí Né De nível Altíssimo Como eu falei pra vocês Essa será uma FT Né Onde ambos Estarão jogando Com os Kyo Né Do começo Ao fim Então A gente Suspeita Né De que O Nikolai Vai vencer Porque ele tá jogando Com o trio dele Né Mas Tudo pode acontecer Né Pode ser que a gente Se surpreenda Aí E o Ace Consiga Né Levar Mesmo não estando Jogando com O seu trio Olha só Fez o Horyuk Situação complicada Porém O Ace Vai indo na vantagem E o Nikolai Farofa Ali O golpe Do Kusanagi E acabou Perdendo aí Lindamente Olha aí Fez o Horyuk Olha só Bela punição Do Ace Finalizou aí Com esse especial Que Praticamente Não é utilizado Aqui Mas eu acredito Que ele Não fez Esse especial É porque Na hora de fazer O combo Do Kusanagi Se você Na hora de fazer O combo Se você Não fizer Da maneira correta Acaba saindo Esse especial Inclusive eu Quando vou tentar Fazer esse combo Do Kusanagi Toda vez Toda vez não Mas na maioria Das vezes Acaba Saindo Esse especial Então Eu acredito Que aquele ali Não foi proposital Ele tentou fazer O combo clássico Mas Saiu sem querer Deve ter algum Macete Para não sair Esse especial Do pé Eu Porém Todas as vezes Que vou fazer Praticamente Sai sempre Esse especial É bem difícil E olha só A gente vê que Mais uma vez O Ace Jogando muito bem Que o diferenciado Meus amigos E ele vai levando Olha só Era só ter aplicado O Horyuk Nicolai fez o overhead Levou para o canto Vai aplicar Aquele combo Lindíssimo E ele errou Ali o SDM Era a chance De finalizar O Kyo Não conseguiu Meus amigos É isso aí Ficha favorável Para o Ace Mais uma vez E olha só Temos aí Mais uma vez O Ace Dando um show Com o Kyo Colocou Olha só Farofou ali O Horyuk Jogou muito bem É incrível Como eu falei Para vocês O Kyo É um personagem Que não é Para qualquer jogador É para poucos Poucos jogadores Conseguem Utilizar o Kyo Jogar bem com ele E a gente vê Que o Ace Mesmo não jogando Com ele Com tanta frequência Ele consegue Fazer uma partida Lindíssima Olha só Conseguiu encaixar O combo E ele vai realizar Uma bela finalização O Ace Fazendo Mais uma Ficha 3x1 É isso aí Meus amigos Que FT Sensacional O Ace Jogando muito bem Dá para acreditar Numa coisa dessa O cara jogando Com 3 Kyo E ainda assim 3 Kyo Não 2 Kyo E o Kusanagi Eu até falei No anterior 3 Kyo Não é 3 Kyo É 2 Kyo E o Kusanagi Kusanagi não é o Kyo É diferente O cara jogando Com 3 bonecos Que ele não Não tem o costume De jogar E ainda assim Com um nível Muito bom Um nível Muito alto Olha só Fez o Horyuki Mais uma vez Ele aplica O Horyuki E conseguiu Levar O personagem Do Nikolai Lindamente Praticamente De perfect Temos agora Kusanagi Versus Kusanagi Vamos ver Quem vai se sair melhor Nikolai já começa Muito bem ali Fazendo o Chain Combo Puniu nas costas Olha só A distância Que o Ace Iniciou esse combo Levou pro canto Será que ele vai finalizar Meus amigos Que finalização Aí agora Sensacional Aí do Do Ace Levando mais um personagem E pode ser Que a gente tenha Um 3 por 1 Pode ser Pode ser que a gente tenha Um 3 por 1 Inédito Do Ace Com o Kusanagi Olha só Faro for Horyuki Nikolai não conseguiu Aproveitar da melhor maneira Porém ele continua Colocando uma pressão Muito grande Olha aí O Ace Aplica ali o combo Jogando muito Jogando muito aí Com Kyo Eu quero aproveitar Pediu pra mim Mandar um abraço Pra filha dele Sua filha Yasmin Meu amigo Galego Muito obrigado Pelo seu apoio Um abraço pra você Pra sua filha Yasmin Muito obrigado Pelo apoio de vocês Todos aí do canal Estão sempre aí com a gente E Você que quer que eu mande Um salve aqui Um abraço no vídeo também É só deixar o nome aí Nos comentários depois Que eu vou tentar Eu sempre anoto o nome De todo mundo aqui Pra mandar um salve Mandar um abraço Se caso você deixar o nome aí E eu não mencionar No próximo vídeo Deixa de novo Porque assim Às vezes acontece Da pessoa vir aqui Colocar o nome Aí eu vou lá Olho os comentários E vejo Só que aí depois passa Um ou dois dias E eu não fico voltando Todos os vídeos Pra ver os comentários Não dá É muito comentário Então pode ser que passe Desapercebido Aí você Deixa no próximo vídeo De novo Que eu vou estar anotando aqui E mando um salve Pra você Ou pra qualquer outra pessoa Que você quiser Que você preferir Olha só esse combo do Kyo Lindamente O Nikolai levou pro canto Bela recuperação aí Finalizou lindamente Com o SDM Kyo fortíssimo Meus amigos É isso aí Combo clássico Aquele combo aí No estilo Nikolai E agora O Waze no seu último O Zanagi Olha só Ele começa a partida Fazendo um shine combo Lindíssimo Conseguiu agarrar Na moral Que FT Sensacional Como pode uma coisa dessa O Waze jogando Com os personagens Do Nikolai E ainda assim Está na vantagem Olha aí Ele continua vindo pra cima Colocou no canto Cada qual aí No seu último personagem Quem será que vai levar essa Olha só E ele agarrou Veio pra cima Levou pro canto Fez o combo Cada qual aí Com duas barras Com menos de 50% Do life Olha só O Waze gasta a barra ali Pra não tomar pressão Ele continua vindo pra cima Olha só O Kyo2 colocou no canto A situação fica complicada Aí pro nosso amigo Waze E o Nikolai Conseguiu levar Fazendo finalmente Mais um ponto Foi uma luta muito difícil Entre o Kyo2 e o Kusanagi E o Nikolai Conseguiu fazer Sua segunda ficha 4x2 Tem que tomar cuidado Está deixando o Waze Se distanciar muito No placar E isso aí pode Acabar custando muito caro Pra ele E agora A gente temos aí O Waze Jogando com o Kusanagi Em primeiro Nikolai colocou o Kyo2 E pra complicar ainda Os caras trocam a Kyo totalmente O Waze agora Pegou os personagens Na Kyo do Nikolai E o Nikolai Na cor que o Waze estava Aí você ainda quer Que eu não me confunda Aí fica difícil Meu querido Dessa vez aí O Nikolai está se saindo melhor Olha só O Waze faro Forro Roryuk Ele continua vindo pra cima Bela punição Colocou no canto Precisa tomar cuidado Não pode mais perder life Já está com 50% Acabou tomando esse golpe Do Kyo2 Tira um life muito alto Olha aí Tentou punir nas costas E o Nikolai Tranquilamente Consegue levar Mais Um Personagem Levando de 3 por 1 Será que vamos ter Um 3 por 1 Agora de Kyo2 E ele continua Vindo pra cima Esse Kyo2 Com duas barras É perigosíssimo O Waze consegue agarrar Colocou no canto Oxi Vocês viram aquilo? Soco forte Do Kyo2 Tem armor Ou foi tão rápido Ali que eu não vi Porque pelo que eu entendi Ali foi um armor Aquele soco forte dele Olha isso Belo shine combo Do Waze Conseguiu pelo menos Tirar O strike Olha aí Colocou no canto Nikolai teve a chance De fazer o combo Do Kuzanag Acabou errando Não conseguiu Isso é algo Muito difícil De acontecer Nikolai raramente Erra um combo Olha só Belo aproveitamento De barra E ele não conseguiu Concluir O Waze Não desiste Ele vem pra cima Olha só O Nikolai Farofa ali O Horyuki E o Waze Leva mais um personagem O Waze Carrasco Meus amigos O Waze É carrasco Do Nikolai Mesmo jogando Com o trio Do adversário Tá sendo carrasco A gente tá vendo Que o Nikolai Tá tendo muita dificuldade Pra finalizar E agora o Kyo2 Já pra encher Sua quinta barra Nikolai Aplica um combo Lindíssimo Levou pro canto Fez o overhead E ele realiza Uma bela finalização Fazendo sua terceira Ficha 4x3 Se aproximando Mais um pouco Do placar E agora estamos A uma ficha De diferença E novamente Eles inverteram As cores Dos personagens Quando a gente Assiste uma FT dessa Por exemplo A de agora Uma coisa Fica muito claro É algo Que eu sempre Bato nessa tecla Pra mim Eu acho que Em um jogo De luta O principal É a jogabilidade Pra mim O que realmente Ganha o jogo É a jogabilidade É lógico Que assim Cada personagem Tem o seu papel Tem personagens Que são melhores Que outros São mais fortes Por exemplo Você pega aqui Nessa cofre O Kyo1 O Kyo1 É um personagem Que fica ali no esquecimento Você vai comparar ele Com a Kazumi Por exemplo Não tem comparação Com a Kazumi Com a King É óbvio Que esse Ou o Ka Por exemplo É óbvio Que esses personagens São melhores Tem mais prioridades Então assim O personagem Se ele tem O peso dele Mas o que Predomina numa FT É a jogabilidade Isso é o que Tem maior peso Então É o que eu sempre falo Se você quer Se tornar um bom jogador Treina mais A sua jogabilidade Porque Se os personagens Fossem tudo Então Todo mundo Era pra ganhar Do cabecinha Porque o trio Que ele joga Olha o trio Que o cara joga O cara pega os bonecos Mais fracos do jogo Tanto na cofre clássica Como aqui Pega bonecos ali Praticamente Todos low tiers E enfrenta jogadores Que jogam de Kazumi Bau E algumas vezes Ele acaba vencendo Então Se fosse só um personagem Então não era Pro cabecinha ganhar De ninguém Então Não só cofre Todo jogo de luta Na verdade O que realmente Predomina É a jogabilidade Colocando na balança A jogabilidade Ela tem mais peso Do que os personagens E isso Tá bem claro Nessa FT A gente vê que O Ace Tá jogando Com o trio Do Nicolai E olha só Ele tá na frente Acabou de fazer A sua quinta Ficha 5x3 Não tem outra justificativa Não tem outra justificativa Para isso Se você falasse Para mim Ele tá ganhando Não, não tem A justificativa é Que querendo ou não A jogabilidade dele Acaba sendo um pouco Mais forte Que a do Nicolai Não é uma diferença Tão grande Nicolai e Ace Eles tem Nível muito próximo Mas acaba que A jogabilidade do Nicolai Ou do Ace Ela ser um pouco melhor Um pouco mais eficaz Que a do Nicolai E agora A gente temos aí O Ace acabou De fazer a sua Quinta ficha 5x3 Os dois aí Agora colocaram O Kusanagi em primeiro Olha só Aplicou o Shine Combo E o Nicolai Continua vindo pra cima Tentou pular nas costas Fez o Overhead E o Ace finaliza Ali com a magia Do Kusanagi Teve muita dificuldade Perdeu praticamente Ali O Life Todo E agora a gente tem aí Kusanagi Versus Kyo2 Olha só O Nicolai Continua vindo pra cima Tá tendo um pouco De dificuldade Pra finalizar o Kusanagi O Ace conseguiu agarrar Colocou no canto O Nicolai não quer Gastar as suas barras Pra finalizar E por não gastar a barra Ele continua Perdendo o Life O Ace continua Vindo pra cima Tentou fazer A diagonal ali Não conseguiu Kyo2 já com Menos de 50% Do Life Finalmente Ele consegue Finalizar ali Apenas com o gancho Fez o gancho Ali Com muita dificuldade Perdeu ainda 50% O que agora Deixa a ficha Favorável Pro Pro Ace De acordo com A quantidade de Life A ficha tá favorável Pra ele E ele vem ali Indo pra cima Do Kyo Com extrema cautela Olha só Como ele iniciou Esse combo Levou pro canto Não vai brincar E ele Errou ali No finalzinho Errou só O especial Esse combo Do Kyo Não é um combo Tão simples Esse combo De duas barras Dele Não é tão fácil Assim Eu sempre Menciono aqui Que todo mundo Que joga de Kyo Tem que saber Esse combo Porque com uma barra Você consegue tirar Uma quantidade de Life Muito boa Mas Esse não é Um combo Tão simples Ele Precisa de muito treino Pra você dominar Esse combo Você precisa treinar Muito Parece ser simples Mas não é E dessa vez O Nikolai Vai levando a vantagem O Ace Começa a reagir Agora no finalzinho O Nikolai Esquiva de maneira errada E o Ace Pune ali Lindamente Olha só Os dois jogadores No meio de tela Acabou se trombando Ali no alto O Ace Com menos de 50% Do Life Ele tentou fazer O combo ali Tava muito distante Acabou não conseguindo E Perdeu duas barras Não sei se compensou muito Tentar fazer aquele combo Agora Esse Kyo Do Nikolai Com 5 barras Muito perigoso Porém ele já perdeu muito Life O Ace Finaliza O Nikolai morre ali Com 5 barras O Ace Fazendo sua sexta ficha 6x3 É isso aí Três fichas de diferença Meus amigos O Ace Vai disparando Aí no placar Novamente Se você tá vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece De comentar aí O que você Achou Da FT Mais uma vez aí Kusanagi vs Kusanagi Está sendo um round Muito difícil Muito disputado E o Ace Levanta ali Arriscando O Roryuk Levou pro meio de tela Bela punição com o CD Colocou o Nikolai no canto E ele consegue agarrar No desespero Tentou pular nas costas Quem será que vai levar essa? O Ace Vem pra cima E o Nikolai consegue E o Nikolai consegue mais uma vez agarrar E com muita dificuldade Ele conseguiu Tirar O Kusanagi do Ace O Nikolai precisa tomar cuidado O Ace Está se distanciando muito No placar Três fichas de diferença Se ele ganhar essa Vai pra sua sétima Quatro fichas de diferença A situação vai ficar Difícil O Nikolai depois Recuperar E olha só Esse aproveitamento De counter Vocês veem ali A visão do cara Ele pulou com o CD E viu que deu counter Se ele pulasse ali E fizesse o cascudo Não ia matar Ia ficar na alma Ali ia sobrar um pouquinho de life Querendo ou não O soco forte Tira mais life Do que o cascudo Então Tudo isso é algo Que você tem que saber analisar E olha só O Ace colocou no canto Fez o overhead Vai fazer aquele combo Lindíssimo Não inventou dessa vez Fez apenas o combo clássico Preferiu finalizar Da maneira mais fácil E a ficha que estava favorável Para o Nikolai Não está mais O Ace conseguiu Levar o Kyo dele também Chegando agora No último personagem Ficha totalmente Favorável para o Ace Tudo indica Que ele vai fazer A sua sétima ficha Hum Farofo Roryuki Nikolai apenas agarrou Estava muito distante Não dava para concluir O combo E olha só Ele continua vindo para cima Fez o Roryuki Fez aquele combo clássico De meio de tela Olha a quantidade De life Que foi esse Lindíssimo combo Do Kyo O Ace não deixa O adversário respirar Ele continua Indo para cima E ele realiza Uma bela virada Jogou demais Com o Kyo Fazendo sua sétima ficha 7x3 Olhando assim Olhando assim A gente chega até A pensar que Se é um jogador Que está vendo Pela primeira vez O Ace Ele Com certeza Ele iria pensar Que o Ace Já jogava Com o Kyo O cara está Com um nível Muito bom Um nível Muito alto Jogando muito Com o Kyo Não dá nem para dizer Que é um personagem Que ele não joga Olha aí Agora o Nikolai Começa A agredir O Kusanagi Do Ace Mais uma vez Colocou no canto E essa farofa Vai custar muito caro Olha só Errou o combo Errou o combo ali Era a chance Do Ace Virar o jogo Porém Ele não conseguiu Arriscou fazer o Horyuk De novo E farofou Mais uma vez Olha só Conseguiu agarrar Colocou no canto Nikolai Começa a reagir Agora Foi para o meio De tela E aplicou a magia No momento errado O Ace Aplica ali O combo do Kyo Tirando o máximo De life possível E ele levanta Fazendo o Horyuk Lindamente E agora Cada qual No seu segundo Personagem Temos aí Kyo Versus Kyo 2 O Nikolai Também Acaba de encher Sua terceira barra Agora O Ace Também está Com três barras Então Um vacilo De ambas As partes A gente sabe O que pode Acontecer Olha aí O Ace Aplicou ali O Horyuk Do Kyo Esquivou de maneira Errada Eu achei muito legal O fato De eles terem Consertado O Horyuk Do Kyo Aqui na Coffee O M Vocês viram ali Que o Ace Fez o Horyuk Do Kyo Estava até Numa distância Considerável Ali Do Nikolai E ainda assim Puxou Então Quando pega o primeiro Hit Ele meio que Puxa o boneco E aí pega o segundo Hit Na Coffee clássica Meu Deus do céu Horyuk Do Kyo O Horyuk Forte dele É um dos piores O Horyuk Ele não derruba Então você faz O Horyuk Ele não derruba E você acaba Ficando vulnerável E olha só O Ace Faz aí O combo clássico Do Kyo 2 Colocou no canto Preferiu não gastar As suas barras Finalizou apenas Com o DM E agora o Nikolai Começa a reagir Vem pra cima Põe uma pressão Muito grande Novamente eles vão Pro meio de tela Será que o Ace Vai conseguir levar Mais um Olha só Chegou ainda No último personagem E agora Kyo 2 Versus Kyo Nikolai Precisa tomar Muito cuidado Esse Kyo 2 Com 3 Barras É muito Perigoso Olha só O Ace Conseguiu punir Nas costas O que eu falei Pra vocês Ele vai fazer Aquele combo Clássico Olha só Essa virada Meus amigos O Ace Fazendo a sua Oitava Ficha 8x3 5 Fichas De Diferença Dá pra acreditar Numa coisa Dessa O cara Tá 5 Fichas De Diferença Sendo que Ele tá Jogando Com o mesmo Trio do Nikolai Se você Tá vendo o vídeo E ainda não Deixa o like Deixa o like No vídeo Não precisa nem Você pausar o vídeo Assistindo o vídeo Você consegue Deixar o like Se você soubesse Se você soubesse O tanto Que você Ajuda E colabora Com o nosso Trabalho Todo mundo Deixaria O like Pessoal Não é da minha índole Nem da do Pali Eu e o Pali A gente é muito Parecido nisso Não é da nossa índole Ficar focado Em ganhar dinheiro Nada que a gente Faz aqui no canal É visando Ganhar dinheiro Nunca foi Nem o Pali Nem eu É muito claro Que todo mundo Que tem canal No Youtube Que tem Uma certa Quantidade de inscritos Que tem uma certa Quantidade de visualização É óbvio Que a pessoa Ganha alguma quantidade Do Youtube Então Todos esses Todos esses jogadores Que tem canal No Youtube Ganham Uma certa quantidade Lá no mês De dinheiro Isso é automático Mas Esse nunca foi O nosso foco Nunca foi o meu alvo Nem o alvo Do Pali Do Pali Ganhar dinheiro Essa nunca foi Mas assim A gente tem aí Embaixo na descrição Do vídeo Tem um link Do Paypal Então Você que acompanha O canal Que acompanha os vídeos E quiser Às vezes tem algumas pessoas Que até querem Ajudar Colaborar com alguma Quantia Com algum valor E Às vezes não ajuda Porque não Não tem nenhum Nenhum meio Dela Ajudar E o canal do Pali Ele não tem a opção De ser membro Do canal Também Né Então Aí embaixo Do vídeo Na descrição Do vídeo Tem um link Do Paypal Você que acompanha O canal Que quer ajudar Que quer colaborar Com o nosso trabalho Que sente vontade Às vezes De ajudar Com alguma quantia Seja lá O valor que for O valor que você puder Você que quiser E puder Fica à vontade Aí no Embaixo da descrição Do vídeo Tem o link Do Paypal Você É só entrar lá Clicar no link Lá E você pode doar O valor que você quiser Tá Mas Como eu falei pra vocês Isso não é algo Que eu fico mencionando muito Tá Não é algo Que eu fico falando Em todos os vídeos Até porque Como eu falei Não é da minha índole Ficar pedindo dinheiro Tá Nunca foi Eu não levo jeito Pra essas coisas Nem eu Nem o Pali A gente colocou aí Porque como eu falei Às vezes tem pessoas Que já Chegaram na gente Perguntaram né Teve pessoas Que chegar em mim Perguntaram Como é que eu faço Pra ajudar Com uma quantia em dinheiro E tal Não sei o que E aí Né Então tem gente Que tem essa vontade Esse desejo De colaborar Por isso eu estou Falando aqui no vídeo Mas Não tô aqui Pedindo Obrigando ninguém A dar dinheiro Não é esse o foco Tá Só sua presença aqui Já é suficiente A gente já fica Eternamente grato A todos vocês E a gente vê Que o Nicolai Conseguiu fazer A sua quarta ficha Né E diminuindo aí Um pouco o placar E agora está Oito a quatro Cada call aí No seu segundo personagem E agora temos mais uma vez O Waze jogando com o Kyo Dando um show de Kyo Hoje o Kyo foi o clássico Do Waze Jogou muito Belo O Shain como Com o Kyo 2 Colocou no canto O Waze Tenta sair da pressão O Nicolai Continua vindo pra cima Pulou nas costas Olha aí Mais uma vez Ele pune O Kyo 2 Ele tem uma facilidade Muito grande Né Pra punir nas costas Esse chute forte dele Nas costas É bem parecido Com o da Da Kazumi Né Ele parece bastante Com o da Kazumi Tem uma Ele pega Com uma prioridade Muito grande Nas costas E agora O Waze No seu último personagem Será que ele vai conseguir Fazer a sua nona ficha Indo aí pro match point Ou o Nicolai Vai conseguir fazer Mais um ponto Né Fazendo a sua quinta ficha Se aproximando Mais um pouco Do placar Levou pro canto Conseguiu encaixar O Shain como E o Nicolai Finaliza Lindamente Né Cancelou ali No especial Fazendo a sua quinta ficha 8x5 E ele vai se aproximando Mais uma vez Do placar E agora está A três fichas De diferença Bela punição Do Waze Esse combo Tirou uma quantidade De life Muito boa Colocou no canto Novamente Olha aí Dava pra ter tirado Mais life Ele continua vindo Pra cima E o Nicolai Arrisca o Horyuki Foram pro meio De tela O Kio 2 com menos De 50% Do life A situação vai ficando Crítica pro Nicolai E olha só Faz ali o Horyuki Faz ali o Horyuki Levou pro meio De tela Tentou fazer o Shain combo Olha aí Continua vindo pra cima Fez a magia Ele vai se recuperando Aos poucos Vai igualando Praticamente aí A quantidade De life Fez o Horyuki E conseguiu aí Finalizar Nicolai Teve muita Dificuldade Pra finalizar aí O Kusanagi do Waze Essa farofa Custou muito caro Nicolai Continua colocando Uma pressão Muito grande Olha só Fez o Shain combo E ele finaliza Com um especial Haja coração Meus amigos Que FT Fortíssima Muito disputada E pode ser Que agora o Waze Chegue aí No seu Match point Fez o overhead O Waze Defendeu muito bem Farofou Horyuki Olha só O Nicolai Colocou no canto E ele continua Vindo pra cima Olha só Meus amigos O Waze Tirando onda E enganou Ali lindamente O Nicolai Fez o HSDM E agora o Nicolai Com menos de 50% Do life Continua vindo pra cima Tomou o Horyuki Foi pro meio de tela Hum A situação Fica apertada Quem será Que vai levar Essa E o Waze Chega no Match point Fazendo sua Nona ficha E estando aí A uma ficha De vencer A FT É isso aí Vamos ver se agora A gente vai ter O desfeche Se o Waze Vai conseguir finalizar Concluir Ou se o Nicolai Vai fazer mais um ponto Hum Farofou Horyuki Essa farofa Custou muito caro Esse simples combo Do Kuzanagi Tira muito life Olha aí Fez o Horyuki Novamente Agarrou Levou pro canto Olha só Conseguiu manter O Kuzanagi Do Waze Ali de costas E ele continua O Waze Muito esperto Fez o Horyuki Pro outro lado Mas ainda assim Acabou perdendo O jogo começou Muito bem E acabou tomando Uma virada A Coffee M Ela tem um Certo problema Não sei se Dá pra dizer Que é um problema Na questão de punir Nas costas Aqui Nessa Coffee É muito fácil De você punir Nas costas E quando você Derruba o adversário No canto Que ele fica de costas A única maneira De você conseguir Escapar Quando você tá levantando É você fazer um Horyuki Ao contrário Igual o Waze Fez ali Ou esquivar Eu enfrento muitos jogadores Que eles reclamam Bastante disso Ele fala Nesse jogo Tá errado Que o boneco Não podia levantar De costas E tal Mas não tem o que fazer Você tem que jogar Em cima Daquilo que Que o jogo Proporciona Diferente da Coffee Clássica Essa daqui Como eu falei O boneco Cai de costas Ele já levanta De costas Então Você tem que ser Mais esperto Você tem que Burlar o sistema Do jogo E fazer um Horyuki Pro outro lado Ou esquivar Essa tá sendo Uma luta difícil Pro Waze Já está no seu Último personagem Nikolai vai levando De 3x1 Levando de strike E ele agora Com extrema cautela Só esperando uma brecha Do Waze Pra encaixar o combo Do Kuzanaki Esquivou de maneira errada E o Waze Conseguiu aí Pelo menos Tirar o 3x1 Se perder agora Já não vai ser mais De strike Agora K2 vs K2 Vamos ver quem vai ser o melhor Olha só Colocou no canto Pressão muito grande Nikolai que continua Vindo pra cima O Waze Sai da pressão Ficou com muito pouco Life E o Nikolai Consegue ganhar ali Na disputa aérea Fazendo sua Sexta ficha 9x6 Que situação Tenho certeza Que o Nikolai Deve estar Tenso Nesse momento É um momento De extrema tensão Pra eles Pra eles não É pra eles Na verdade Quem tá no match point Também fica um pouco tenso Querendo finalizar logo Mas ainda assim Eu acho que tá sendo Pior pro Nikolai Porque ele deve estar pensando Meu Eu vou perder O cara jogando com o meu trio Olha só Colocou no canto Bela punição do Waze Um simples combo Tirou uma quantidade de life Muito boa E o Nikolai Desconta o combo Aplicou ali Pagou com a mesma moeda Na verdade E agora o Waze No seu segundo personagem Kyo vs Kusanagi O Waze Que hoje Realizou aí Um verdadeiro show Né Com o Kyo Bela visão Aplicou o Roryuk No momento certinho Fez o shine combo Continua vindo pra cima E o golpe dele Teve prioridade Pegou no counter Finalizou E agora Cada qual Vão pro seu Segundo personagem A gente tá indo aí Pro finalzinho da FT Finalzinho do vídeo Olha só O Waze iniciou Fez o combo lindíssimo Aquele combo clássico Que tirou aí 60% do life Do Kyo Nikolai agarra Mais uma vez Manteu no canto Olha aí Continua vindo pra cima O Waze não tem barras Olha só O Nikolai não hesita Em gastar as barras E ele faz o combo clássico Do Kyo 2 também Continua vindo pra cima Pressão muito grande Olha aí Uma sequência de chutes E ele Não conseguiu ali Finalizar Porém o Waze Agora faro For Roryuk E finalmente Ele conseguiu levar O Kyo Quase perdeu Estavam os dois ali Com o life Praticamente na alma Ficha favorável Pro Nikolai Precisa tirar O máximo de life Possível aí Do Kyo 2 Olha só O Waze Lindamente Que punição Foi essa Com o Kyo 2 E agora Os dois aí No último Kyo 2 Versus Kyo Vamos ver Quem vai levar Essa Será que agora Vai ser o grande Desfecho Será que o Waze Vai ganhar A FT Mesmo jogando Com o trio Do Nikolai Será isso mesmo Meus amigos Olha só Faro For Roryuk O Waze Não hesita Fez o combo clássico E ele finaliza Com o especial Colocou no canto Continua vindo pra cima Nikolai Tentou agarrar Não conseguiu Olha aí Tentou fazer o combo Só gastou As suas barras Bela punição Com o Kyo E não é que o Waze Conseguiu levar Venceu a FT Fazendo sua décima Ficha 10x6 Na moral Que FT Foi essa FT Sensacional O Waze Jogou muito É incrível Como pode o cara Conseguir vencer O adversário Jogando com O trio do próprio Adversário Vocês veem aí O Waze Venceu Jogando com O trio do Nikolai Isso é realmente Incrível E nisso Entra aquilo Que eu mencionei No começo Que Num jogo De luta O que predomina É a jogabilidade Isso é o que tem O maior peso Ficou muito claro Isso pra vocês Agora eu acredito Vocês viram aí O Waze Jogando com o trio Do Nikolai E ainda assim Ele conseguiu vencer Então Se os personagens Tivessem o maior peso Não teria como O Waze ter ganhado Então a gente já Quebra essa teoria De que o cara Ah o cara ganhou Só por causa Dos personagens Não é bem assim Os personagens Tem sim a sua Influência A sua alteração Mas Não é bem assim Que as coisas funcionam Não são dessa maneira A gente sabe aí Que a jogabilidade Ela acaba Predominando aí Durante a luta E isso não é só Em KOF É em qualquer jogo De luta A jogabilidade Ela acaba Tendo maior Prioridade É isso aí meus amigos Foi um FT lindíssimo Um FT muito boa Não tenho o que acrescentar Para nenhum dos jogadores São dois jogadores Sensacionais Aze e Nicolai É o verdadeiro clássico Aqui do canal Eu sempre digo isso Se falar assim Do canal Qual é o clássico De lá É o Aze E o Nicolai Sem sombra De dúvidas São dois jogadores Sensacionais Eu me lembro Que teve uma época No ano de 2018 Ali 2019 Principalmente 2018 Foi um ano Que Meu Nicolai e Aze Dominaram ali O canal Era só FT deles Praticamente O tempo inteiro Então Sem sombra De dúvidas Esse foi E sempre vai ser O clássico Aqui do canal E é isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like E não esquece De comentar aí também O que você achou Da FT Beleza Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui